Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alisson Barros e nos próximos minutos nós vamos tratar do tópico adoção. Um tópico bastante relevante e interessante, não só por estar contido no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas também por ter um conteúdo próprio dentro da lei da adoção. Uma lei que eu chamo de lei do macarrão, pouco útil, com poucas novidades, mas que no Brasil tudo acaba virando lei, não é verdade? O que você tem que guardar dessa aula? Primeiro, a questão legal, então, os dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente, as características gerais do processo de adoção, o processo em si, como que isso ocorre e algumas características psicológicas disso tudo. Vocês sabem que a galera da psicologia adora inventar moda e nós vamos falar de alguns posicionamentos que eu sugiro que você tenha para a sua prova. Olho na tela, então, tópico adoção. Quais são os fundamentos da adoção? Temos dois fundamentos básicos. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai falar que a adoção, junto com a guarda e com a tutela, é uma forma de colocação da criança em família substituta, então, é um dispositivo previsto em lei. A adoção terá todo esse caráter regulamentar, gera uma nova certidão no nascimento, com o nome dos pais adotantes. Bem tranquilo, nós vamos ver os detalhes. Talvez você se sinta à vontade ou se sinta mais à vontade dentro do processo de adoção para defender isso dentro dos concursos. E o segundo regramento é a lei da adoção, que, como eu digo, é uma lei do macarrão. É pouco útil. Vamos falar de maneira educada, é pouco útil. O que é a adoção? Adoção é um processo de atribuir, em definitivo, lugar de filho a uma criança ou adolescente, que não descende da mesma história que o casal. Então, essa é a visão geral. Aquela ideia de que nós trazemos para a nossa família alguém que, por laços sanguíneos, não fazia parte. Trazemos e conferimos a essa criança todos os direitos e, claro, obrigações, como os compais dessa criança, que os pais biológicos teriam. Esse processo é irrevogável. E aí você deve já pensar um pouco. Poxa, Alisson, eu já vi alguns casos na justiça onde a criança foi devolvida. Cuidado. Tem isso. São raros os casos, ainda bem. Mas, nesse processo, pensando em termos de concurso, você vai imaginar que são casos de devolução da criança. Não, não. De abandono. Não é devolução. Falamos de devolução no senso comum. Para o direito, é um segundo caso de abandono. A família biológica abandonou e a família adotiva abandonou de novo. A criança volta para o cadastro nacional e volta a ter uma expectativa de nova adoção. Acontece. É raro, mas acontece. Mas esses pais adotantes, eles não são punidos? Na forma da lei, sim. Eu desconheço como é que é esse na forma da lei. Para concurso, são punidos na forma da lei. Eles têm essa responsabilidade. A adoção é um ato irrevogável. E eu coloquei aqui essa definição. Leva tempo e, às vezes, tempo para caramba. Não é um ato impossível. Você não pode tomar esse tipo de decisão de uma hora para outra. É orientado obrigatoriamente pelo Cadastro Nacional de Adoção. Mas, eu sei que tem exceção. Tem. Está adotando dentro da própria família, por exemplo. Ou a adoção bilateral. É aquele tipo de adoção que acontece quando você não tem filhos, caso sua esposa já tenha um filho. Por exemplo, você quer registrar a criança com o seu nome. Não entra no Cadastro Nacional de Adoção. Imagina a confusão que seria se tivesse essa obrigatoriedade. Vai que você não consegue adotar a criança? Outra pessoa adota? Já era. Esse cadastro, ele existe desde 2008. Agora, é com essa lei de adoção que ele está regulamentado. Que ele foi regulamentado em 2009. O cadastro existe desde 2008. Cadastro Nacional de Adoção. Lembra? O Cadastro Nacional de Adoção é regra. Mas, algumas características desse processo de adoção. Há uma certificação de habilitação conferida pelo laudo da equipe técnica da vara de infância e juventude e do parecer emitido pelo Ministério Público. Ou seja, temos uma certificação e um parecer. Ok? O psicólogo vai participar dessa equipe técnica, claro. Da equipe técnica. E ele vai ajudar a conferir isso. O casal que pretende adotar entra nesse Cadastro Nacional de Adoção, consegue essa certificação e aí segue nos trâmites normais. No finzinho dessa aula, nós vamos ver quais são esses trâmites. O processo de adoção compara as crianças disponíveis para adoção e os pretendentes. A grande ideia do Cadastro Nacional de Adoção foi dar uma racionalidade. Não sei se vocês já acompanharam o processo de adoção, mas cada estado tinha a sua própria lista. Esse cadastro agora é nacional, claro, regionalizado. Você não vai tirar uma criança lá, dar uma pá para levar para o Rio de Janeiro. Às vezes até acontece. Mas ele tende a ser regionalizado. É um cadastro único onde você tem uma noção do que está acontecendo. De todo esse controle. Você tem uma noção de todo o controle. Combinado? Mas antes, as regras eram muito espaças. Então, cada estado tinha a sua regra, a sua própria fila. Às vezes nós tínhamos filas paralelas. Acontece em um país chamado Brasil. O cadastro trouxe racionalidade. Para concurso, o que você tem que guardar? Ele compara quem quer adotar com quem está precisando ser adotado. Ele faz esse casamento das informações. Nós vamos fazer críticas sobre esse cadastro. Aliás, faremos críticas a esse cadastro daqui a pouquinho. Dá uma olhadinha aqui no que eu separei para vocês. Alguns pontos importantes com relação ao processo de adoção. O acesso ao próprio processo de adoção, ele pode ocorrer em duas situações. Depois dos 18 anos ou antes dos 18 anos. Poxa, que legal. Então, quer dizer que o adotado pode saber quem são seus pais biológicos. Ele pode acessar o inteiro teor do processo de adoção, que às vezes não tem. A criança foi entregue e não tem identificação de quem são os pais biológicos. É verdade. Pode sim. Mas isso vai depender da idade do adolescente. Dá uma olhadinha aqui. Após 18 anos, o acesso é irrestrito. Ele pode ver isso a qualquer momento, para ser nem advogado. Antes dos 18 anos, o acesso com autorização do juiz. E é assegurada a orientação e assistência jurídica e psicológica. Vai que é uma coisa traumatizante para o moleque. E daí ele descobre, por exemplo, que é filho do MC Catra. Pois é. Não é impossível. Na situação brasileira atual, não é impossível. Então, guarda isso. Está no Estatuto da Criança e Adolescente, após 18. O acesso é irrestrito antes dos 18, com autorização do juiz. Ah, ele não autorizou. Não tem acesso. Acabou. Ponto. A lei da adoção, a lei número 12.010, de 2009, traz os procedimentos para adoção. Os procedimentos são os seguintes. Olha só. Candidatos à adoção devem procurar a vara de infância e juventude. Eles devem dar entrada em uma petição. Devem participar de um curso de avaliação. Devem obter o certificado de habilitação, conferido pela equipe interprofissional da vara de infância e juventude, da qual o psicólogo faz parte. Ele deve entrar na fila da adoção, aguardar pacientemente, receber a criança no lar familiar, cumprir o estágio de convivência monitorado pela justiça e pela equipe técnica e ajuizar a ação de adoção. Depois que isso aqui ocorre, ele recebe, então, a autorização, de fato, para a adoção. Após o ajuizamento da ação de adoção, o juiz confere isso, confere o direito de adotar. Olha só. Para que serve o psicólogo nesse processo todo? Para quase tudo. Ele está praticamente desde o início do processo, fazendo os planos de atendimento da criança, que está lá no lar adotivo, aguardando uma adoção. Claro, o processo educativo, o psicólogo vai ter um papel fundamental aqui. Alguns autores dentro da psicologia vão falar o seguinte. O papel da equipe técnica é de manter o vínculo dessas crianças que estão no lar de adoção com adultos. Por quê? A tendência é que quando elas estão isoladas em instituições assim, elas acabem ficando... Não consigo encontrar uma expressão melhor, mas embotadas afetivamente. Elas ficam mais inseguras da própria vinculação afetiva com os outros. Então, transitoriamente, essa vinculação afetiva vai ocorrer com a equipe interprofissional que atua dentro dessas unidades. Esse é o primeiro papel do psicólogo, então. Servir de sparing, servir de base para essas relações transferenciais de confiança, de amizade, de carinho, de afeto, de educação também. Afinal de contas, o psicólogo também cumpre esse papel dentro dessas instituições, desses lares para adoção. Segundo ponto importante. O psicólogo vai participar do processo de avaliação do casal para dar aquele certificado que nós falamos. Então, ele vai ver toda essa dinâmica. Ele vai participar de dirigências, pode visitar a casa, pode trazer outras pessoas para entrevistar. Quer saber da mãe do casal, da mãe da mãe, da futura mãe, da mãe do futuro pai. Vamos conversar. Bora ver como é que isso funciona. Levanta histórico, informações. Esse papel é fundamental. Depois, ele vai estar também no período do estágio de convivência. O que é o estágio de convivência? É um estágio que tem um tempo definido pelo juiz, da infância e da juventude, que vai servir para, justamente, verificar a adequação da criança com o novo lar. A criança, então, é levada a esse novo lar, ela já foi escolhida, obviamente, e aí verifica-se, poxa, os cuidados com relação à educação, à saúde psicológica, à saúde física estão sendo cumpridos. Está todo mundo satisfeito? Está dando certo? Beleza. Dando certo, os pais podem entrar com um pedido de ajuizamento da adoção. De fato, o juiz concede isso e acaba o trabalho do psicólogo. Não. Depois de ajuizado essa ação, depois de concedida a adoção em si, a adoção em si é um documento. Acabou. Uma nova certidão do nascimento. Depois de concedido isso, o psicólogo ainda acompanha. Faz algumas visitas de espaço, é verdade, mas acompanha o desenvolvimento desse processo. Ele faz um monitoramento da situação. Durante quantos anos? Depende. Durante quantos meses? Depende. Pode até nem fazer. Na vida real, tem alguns casos que acaba nem fazendo mesmo. Mas deveria, para concurso, após o estágio de convivência, após a concessão da adoção, o psicólogo continua trabalhando. Ok? Bom, creio que tenha ficado claro aqui alguns aspectos relevantes da lei de adoção. Na impossibilidade de permanência na família natural, a criança e o adolescente serão colocados sobre adoção, guarda e tutela. Isso está dentro da lei de adoção, mas também está no ECA. E aqui fica a dica. Pô, nunca estudei isso, isso não te preocupa. Se você estudou bem o ECA, 90% do que tem lá está aqui. Não te preocupa. A expressão patro e poder contida no ordenamento jurídico foi substituída, na verdade, pela expressão poder familiar. Aquela história do politicamente correto e tal. Não, é necessário. É bastante necessário aqui. A ideia de patro e poder vinculava a figura masculina, sempre. O poder do pai. Não, o poder de gerenciamento da família. A quantidade de famílias hoje em dia que são monoparentais, famílias, só com o pai ou só com a mãe, é absurdamente alta. Chega a quase 20% da média das famílias brasileiras. É um dado muito forte, muito alto. Então, aumentou a quantidade de pais solteiros, de mães solteiras, principalmente de mães solteiras. Nós sabemos o porquê. E foi preciso fazer uma adequação dessa legislação. Não se usa em canto nenhum, nem no ECA, nem na lei da adoção, mas a expressão patro e poder. Use-se poder familiar. As pessoas de casais já inscritas nos cadastros de adoção ficam obrigadas a frequentar no prazo máximo de um ano. Durante o prazo máximo de um ano ainda, elas estão dentro desse cadastro aqui recebendo a visita de psicólogos e tal. E dessa equipe. Não é só psicólogo não, viu? Teremos também um assistente social que vai trabalhar com isso e outros profissionais que o juiz julgar necessário para esse processo. Essa lei oficializou o Cadastro Nacional de Adoção. Agora, tu lembra que ela já existia desde 2008. Esse cadastro, aliás, já existia desde 2008. Próximo slide. Bom, bora falar do que nos tange, do nosso processo aqui, do que nos deixa feliz com o trabalho do psicólogo. Dá uma olhadinha aqui. Olha só o que nós temos. Atuação da equipe interprofissional. Aqui entra o psicólogo. Ah, mas no Estatuto da Criança e do Adolescente aparece, às vezes, multiprofissional. Não aparece só em... Eu sei. Mas bota sempre interprofissional, como pedi. Combinado? Composição. Qual que é a composição da equipe interprofissional? Profissionais da área de saúde, psicologia, pedagogia, serviço social no âmbito do poder judiciário. Tá, eu sei. Você vai achar um pouco. Poxa, pedagogia? Pois é, tem uma questão histórica aí muito forte. Antigamente, isso acontecia. Tem algumas teorias da conspiração na época da ditadura. A esposa de um dos vice-presidentes da época era uma pedagoga. E onde ela pôde colocar a pedagoga, ela colocou. Não faz muito sentido aqui, na minha modesta opinião, na visão atual que nós temos desse processo. Mas tem muito fórum que tem pedagogo, gente. Eu não sei o que eles fazem, sinceramente. Não é preconceito contra a categoria, que eu acho que merece um respeito danado, mas é por desconhecer mesmo a fundamentação técnica disso. Então, guarda aí. Profissionais das áreas de pedagogia, psicologia e serviço social. Tá na lei. Esses três aqui. E qualquer atividade, sei lá, um assistente social não. Já tem aqui, não consigo nem imaginar uma outra categoria. Qualquer uma outra categoria que vocês queiram imaginar. Tá certo? Um médico. Bota um médico aqui. Ok? Desde que o juiz acredite que seja necessário. Quais são as ações dessa equipe interprofissional? Elaborar estudos psicossociais para a destituição do poder familiar. É uma das coisas que eles fazem. Calma. Não faz só isso. Orientar famílias substitutas. Então, aqui tem a ver com a guarda, tutela e adoção. Elaborar o estudo técnico. É o estudo psicossocial. Poxa, é esse estudo psicossocial que o psicólogo faz no processo de adoção? A bem da verdade é. A bem da verdade é. Porque avalia as mesmas coisas, praticamente. Condições de cuidado. Histórico. O que está acontecendo. As intenções. Avalia. Agressividade. Carinho. Afeto. O fundamento é o mesmo. Se cair na prova como sinônimo, eu marcaria que está correto. Eu marcaria como correto. É porque, até porque, é a expressão utilizada pelo estatuto da criança e do adolescente. Tudo que o psicólogo vai fazer em uma equipe interprofissional, eu botaria o nome, Alisson, professor Alisson, colocaria o nome de estudo psicossocial. Independente de ser para destituição do poder, independente de ser para adoção. Então, ele faz esse estudo psicossocial para subsidiar a posição do juiz quanto ao preparo dos postulantes para o exercício de uma paternidade ou maternidade responsável. E, muito cuidado aqui, esse estudo não é vinculante. Ou seja, se o juiz não quiser, não tem quem obrigue ele a, de fato, conceder a adoção. Ah, mas está tudo direitinho, a criança ama os pais adotivos, os pais adotivos amam aquela criança, não conseguem mais viver sem. O juiz lá acordou com o pé virado, para não falar outra coisa, não concedeu. Tudo bem, para concurso funciona. Na vida real também, né? Infelizmente. Vamos entrar aqui num estudo um pouquinho mais aprofundado, nada que ofenda, nada que agrida o nosso juízo, no Estatuto da Criança e do Adolescente. É um regramento gigantesco, muito grande mesmo, que eu acho que você já deve ter estudado uma vez ou outra durante a faculdade. Se não estudou, perdeu tempo, precisava ter estudado. E o Estatuto da Criança e do Adolescente fala o seguinte, Artigo 197B, a autoridade judiciária, no prazo de 48 horas, dará vista aos autos do Ministério Público, que, no prazo de 5 dias, poderá apresentar quesitos a serem respondidos pela equipe interprofissional, encarregar de elaborar o estudo técnico a que se refere o Artigo 197C da lei, requerer a designação de audiência para oitiva dos postulantes em juízo e testemunhas, aqui dentro do processo de adoção, requerer a juntada de documentos complementares e a realização de outras dirigências que entender necessárias. Tudo isso aqui vai depender, então, do juiz. Estamos falando do procedimento dentro do processo de adoção. Será dada vista, então, o que é isso? Acesso aos autos para o Ministério Público, que vai ter essas ações, essas três ações. O juiz concede esse acesso ao processo de adoção, no caso. Artigo 197. Intervirá no feito, obrigatoriamente, equipe interprofissional a serviço da justiça, da infância e da juventude. Quem paga o salário dessa equipe interprofissional é a própria justiça, o tribunal, então. São servidores contratados via de regra, sim. São concursados direitinho, tudo moralmente aceitável. Então, eles fazem parte disso. Não é equipe interprofissional do Ministério Público, não é equipe interprofissional do Conselho Tutelar. É da justiça, da infância e da juventude, que deverá elaborar estudo psicossocial, como havia falado, que conterá subsídios que permitam aferir a capacidade e o preparo dos postulantes para o exercício de uma paternidade ou maternidade responsável. Galera, o que vocês estão vendo aqui? Qual que é o objetivo do estudo psicossocial? Verificar, aferir a capacidade e o preparo dos postulantes para o exercício de uma paternidade ou maternidade responsável à luz dos requisitos e princípios desta lei. Então, o estudo psicossocial busca isso dentro do processo de adoção. Olha que interessante. E quais são, então, os testes psicológicos que eu tenho que aplicar? Calma. Coisa de psicólogo isso. Avaliação, 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 teste, vou aplicar. Não sei. Não há um padrão para isso. Ah, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo tem uma lista que sugere... É exceção. O Tribunal de Justiça de São Paulo, um dos mais maduros do ponto de vista de procedimentos. É a exceção da exceção. No Brasil, isso não está muito claro, não. Então, segura essa vontade de querer sair aplicando teste em qualquer tipo de caso. Artigo 151. Vai aplicar teste, viu? Vai aplicar. Provavelmente, mas não tem uma lista. Nem o CFP consegue decidir quais que são os adequados e tal. Artigo 151. Compete a equipe interprofissional. Pô, não era multi? Não importa. A caixinha aqui não é da diferenciação de grupos multiprofissionais, interprofissionais ou transprofissionais, não. Aqui é adoção. Compete a equipe interprofissional, dentre outras atribuições que lhe forem reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por escrito. Mediante laudos. Então, sempre que for por escrito, vai ser por laudo. Pô, mas podia aparecer aqui a palavra parecer. Ainda bem que não apareceu, para não dar problema. Então, por escrito ou verbalmente na audiência. Então, sempre que for por escrito, claro, é por um documento. Esse documento é o laudo. E, sempre que for verbalmente, será durante a audiência. E, bem assim, desenvolver trabalhos de aconselhamento, orientação, encaminhamento, prevenção e outros. Tudo sob a imediata subordinação à autoridade judiciária. É, assegurada livre manifestação do ponto de vista técnico. Isso aqui é um ponto que eu gosto sempre de pegar. Preste atenção. Tem essa livre manifestação do ponto de vista técnico, mas não significa que ele é livre para expressar o que ele quiser. Do ponto de vista técnico, ele pode fazer isso. Agora, qualquer tipo de omissão ou qualquer tipo de ação que ele tiver, que vá contra o código de ética, que vá contra os rituais do próprio tribunal, qualquer tipo de situação assim, ensejará, claro, uma responsabilização administrativa diante do que está acontecendo. Não dá liberdade para o cara fazer o que ele quiser, não, viu? Ah, tem liberdade de manifestação do ponto de vista técnico. Vou fazer uma terapêutica aqui, então, nos pais, antes de encaminhar para o processo de adoção. Então, 10 anos de psicanálise com eles até a criança ficar com 18 anos, não rola, não rola. Então, tem que tomar cuidado com isso. É assegurada essa liberdade técnica, mas ele continua sendo responsável de qualquer forma, ok? Entraremos agora no Cadastro Nacional de Adoção. O slide cortou um pouquinho embaixo, mas está de boa. O que é esse Cadastro Nacional de Adoção? É um sistema unificado. Pretendentes e adotantes devem estar no CNA. É a regra, mas tem mais exceção do que regra. Não, não, brincadeira. Tem mais regra do que exceção. Essas exceções aqui vão constituir mais ou menos, sei lá, 2, 3, 4% dos casos de adoção. Conforme o artigo 50, parágrafo 13 do ECA, existem três situações em que a adoção poderá ser deferida em favor do candidato domiciliado no Brasil, não cadastrado no Cadastro Nacional de Adoção. Ou seja, vou colocar aqui entre parênteses para você guardar isso. Furar. Caso, então, em que o sujeito poderá furar fila. Inciso 1. Quando se tratar de pedido de adoção no lateral, por exemplo, do padrasto, adotem teado. Foi o caso que eu citei no início dessa aula. Inciso 2. Quando for formulado por parente com o qual a criança ou adolescente mantenha vínculo de afinidade e afetividade. Tios, primos, etc. Lembrando que o avô não pode adotar. Por quê? Está no ECA. Está no ECA. Está certo? Tios, primos, tudo bem. Agora o avô não vai poder fazer esse tipo de adoção. 3. Quando o interessado tiver a tutela ou guarda legal. Aliás, eu vou até conferir isso aqui no intervalo de uma aula para outra. Se não me falha a memória. Eu acho que o slide está errado, mas vamos ver. Então, de me lembre, tios e primos também não pode adotar. Está certo? Mas vou confirmar isso de uma aula para outra. Inciso 3. Quando o interessado tiver tutela ou guarda legal da criança maior de 3 anos, desde que o lapso de convência comprove fixação de laços de afinidade e afetividade, e que não seja constatada a ocorrência de má-fé ou qualquer das situações previstas dos artigos 237 ou 238. Então, o sujeito já tem a guarda, já tem a tutela da criança. No caso da tutela, fez a prestação de contas, aí sim, pode se candidatar perante o juizado da criança e do adolescente a, de fato, adotar essa criança que esteve acompanhando durante esse tempo. Prestou contas, a tutela guarda uma relação grande com a preservação do patrimônio, claro, você provavelmente já sabe disso. Prestou contas direitinho, está livre das obrigações de tutor, pode adotar. Este último inciso foi inserido para coibir a adoção em tui personai, nós vamos ver daqui a pouco, em que os genitores tentam entregar seus filhos para determinados interessados. Muitas vezes, e eu não consigo ver o que está ali embaixo, daqui a pouco a gente vê, não tem problema, vou voltar a esse slide. Pessoal, seguinte, ainda tem um finalzinho de aula, um restinho, estou olhando para a câmera errada, ainda tem um finalzinho, falta pouquinha coisa para a gente terminar, vou dar uma pequena pausa aqui e a gente volta já já então com a continuidade dessa aula, está certo? Abre o seu ECA, que é o que eu vou fazer agora, nesse intervalo, para confirmar aquela história lá dos tios e primos. Bateu a dúvida, será que eles podem adotar ou não? Ah, vou eu sei que não. Vou ver. Um abraço, até daqui a pouco. Tchau, tchau.